Estamos de volta agora com uma notícia de Franca. Lá pelo menos 15 gatos morreram queimados num incêndio criminoso no Jardim Barão. Uma câmera de segurança flagrou a suspeita de iniciar o incêndio. Ela caminha tranquilamente pelo local e entra na reserva. Após alguns minutos, ela sai e é possível ver a fumaça. Vizinhos ainda tentam conter o início das chamas até a chegada dos bombeiros, mas elas se alastraram rapidamente por conta do mato seco. Os moradores contaram que cuidavam de gatos e outros animais que ficavam aí nessa mata e muitos não conseguiram se salvar. A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar o caso.